E olha essa história, mais de 100 aparelhos celulares da marca Apple, né? Foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-423, no município de Canapí. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, faz mais detalhes dessa apreensão. A quantidade grande de aparelhos são os mais caros comercializados, claro, gera muita repercussão, né, Bia? Qual foi a justificativa de quem estava com esse material todo, hein? A pessoa não deu muita justificativa, né? Tanto é que o material foi apreendido e agora a polícia espera que o dono apareça, né, para se explicar ou até para resgatar a carga, se for o caso. A gente sabe que ele vai responder pelo crime de descaminho. Essa apreensão muito importante só foi possível graças a uma operação da Polícia Rodoviária Federal lá na BR-423, no município de Canapí. Isso foi ontem, tá? Só que hoje a gente recebeu acesso a essas informações dessa importante apreensão, porque foram mais de 1.300 componentes de celulares, né, equipamentos e acessórios, componentes de celulares, e esses 104 aparelhos dessa marca famosa que você citou, o nome é isso, tudo estava guardado em caixas dentro de um ônibus que estava transportando passageiros de São Paulo até Caruaru. Seria o destino final, Caruaru. No meio do caminho, a PRF fez a abordagem, foi fazer a fiscalização e encontrou todo esse material que estava sem nota fiscal. Por isso, a carga ficou apreendida e o responsável, quando for localizado, ele vai responder por descaminho, que estava indo como bagagem, né, mas aí não passou despercebida essa carga pela PRF, que inclusive fez outra importante apreensão na data de hoje, só que dessa vez foi em São Sebastião. Uma carga avaliada em R$ 400 mil de bebidas alcoólicas, também sem nota fiscal, foi localizada, né, encontrada pela PRF durante uma ação de rotina de fiscalização. Nesse caso, essa carga de bebidas alcoólicas ficou retida, foi encaminhada para o depósito da Cefaz, até que o dono regularize a situação da carga, né, apresente a documentação fiscal, pague o tributo, que tem que ser pago, e depois possa resgatar o material, mas por enquanto ficou apreendida. Quem falou mais sobre essa importante ação foi Michele Marques, que é assessora de comunicação da PRF. Vamos ver. Realizamos uma operação com o apoio da Cefaz e apreendemos mais de mil caixas de bebidas sem nota fiscal em São Sebastião, Alagoas. Esse caso aconteceu ontem à noite, dia 30. A apreensão foi registrada no quilômetro 205 da BR-101. Era por volta, mais ou menos, de 21 horas, quando a equipe abordou um caminhão de cor branca. Durante a fiscalização, foi perguntado ao condutor se o veículo estava carregado, e ele informou que transportava 1.080 caixas de bebida alcoólica. Ele afirmou ainda que a mercadoria foi embarcada na cidade de própria A, Sergipe, e que não possuía nota fiscal. Perguntamos qual era o destino desta carga. Ele não soube informar. Por se tratar de trânsito de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, a Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, Cefaz, foi acionada para proceder à averiguação e regularização fiscal e tributária da carga. Diante dos fatos, o condutor, o veículo e a carga foram encaminhadas para o depósito central da Cefaz, em Maceió, escoltados pela polícia fazendária para a lavratura do termo de averiguação e procedimentos do órgão. Então, essas ações são muito importantes, não só para o recolhimento do imposto devido, mas também para que o próprio consumidor, as pessoas que vão comprar o produto, saibam a origem dele. Você já imaginou uma carga aí de mais de mil caixas de bebidas alcoólicas que ninguém sabe se são falsificadas, se são furtadas ou roubadas, porque estão sem nota. A gente não sabe a origem. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão e encaminhou para o depósito da Cefaz até que o dono se apresente, diga qual é a origem desse material para que ele pague o tributo, a carga seja liberada e ele possa vender no comércio. Mas desse jeito que está, não pode, né? Sem falar na questão da perda do imposto que precisa circular aqui no nosso estado com a entrada e a saída de mercadorias.